Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Avião que o cantor Jonas Esticado estava Apresentou o pane no ar E teve que fazer um pouso de emergência E preocupa a fãs, vem entender Mas antes de me odiar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, nesse último domingo Primeiro, o cantor Jonas Esticado Fez um desabafo em suas redes sociais Mais precisamente lá no seu Instagram Onde segundo mesmo Ele ia de Natal, Rio Grande do Norte Para Fortaleza, no Ceará Para fazer um show no Marina Park, no Réveillon Quando o avião que ele estava Deu uma pane no ar e teve que fazer um pouso de emergência Só pra nós ressaltar Que esse não foi O primeiro caso que aconteceu Com Jonas Esticado Diga-se de passagem Que foi dois casos somente em 2022 Eu não sei se isso que aconteceu com Jonas Esticado Foi por volta das 10, 11 horas da noite Mas sim, dois casos durante o ano Se você acompanha o canal Emerson Islay Sabe que eu trouxe Mais precisamente no mês de janeiro Ali de 2022 Que Jonas Esticado Ele iria pegar um voo Quando o avião também acabou apresentando o problema Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês aí O desabafo que ele acabou fazendo Para logo depois Eu mostrar O outro caso Envolvendo mesmo Que vale muito a pena Nós relembrarmos E falar agora de ontem Ontem Eu fiz um show aqui em Natal E o Grande do Norte Que por sinal foi maravilhoso Foi um show fantástico Agradecer o carinho A presença de todo mundo Que tava lá Que curtiu a festa com a gente Que fez essa virada de ano Maravilhosa E depois teria um show em Fortaleza No estado do Ceará Então fizemos o show em Natal E daí então seguimos pro aeroporto Pra pegar dois aviões E decolar pra Fortaleza Pra fazer o Réveillon do Marina Park Chegando no aeroporto Uma parte da nossa banda Da nossa equipe Decolou na frente E conseguiu chegar em Fortaleza Pousaram lá Tudo tranquilo Já o avião que tava comigo Assim que a gente decolou Teve uma pane no avião E a gente precisou Fazer um pouso forçado Graças a Deus Que tinha um aeroporto Mais próximo Que era o aeroporto De São Gonçalo do Amarante Se não me engano E aí fizemos um pouso forçado E graças a Deus Estamos aqui pra contar A história pra vocês E pra relatar Isso que aconteceu Mas eu quero Diante de tudo isso Só pedir a compreensão Do público que tava em Fortaleza Agradecer o carinho De todo mundo Que mandou mensagem Aqui já Então fica aqui O meu pedido de desculpas A todo o público Que tava em Fortaleza No Réveillon do Marina Park Todo o pessoal Do evento Do Marina Park Tenho certeza Que foi um Réveillon Que foi um Réveillon Maravilhoso Infelizmente Não consegui Chegar pra cantar Pra vocês Por conta desse acontecido Mas pode ter certeza Que a gente tentou De tudo Logo assim Que pousamos Ainda um pouco Em choque A gente Buscou outras aeronaves Pra tentar Chegar a tempo De fazer o show Em Fortaleza Mas por ser Fim de ano Todo mundo Tava com o avião Locado Todo mundo Tava em algum lugar Então Não conseguimos Uma outra aeronave Pra chegar Pra realizar Esse show Em Fortaleza Então Mais uma vez Fica aqui Meu pedido Desculpas E agora Só agradecer a Deus Também Por estar vivo Por estar aqui Contando isso pra vocês E seguir a vida Pois é rapaziada Como vocês viram Aí Jonas Esticado Falando sobre Esse momento Muito assustador Que ele acabou Passando Porque só quem Tá dentro Ali da aeronave Sabe como Que um momento Desse aí Você passa Inúmeras Inúmeras Digamos De passagens Que besteiras Na sua cabeça Lembrando a todos Também Que recentemente Cerca aí de duas semanas Atrás Aconteceu com o cantor Zé Vaqueiro Também Onde ele passou Pelo baita De um susto E ele também Acabou Que desabafou Antes mesmo De eu mostrar Esse outro assunto Também Envolvendo Avião De Jonas Esticado Gostaria de desejar A todos vocês Que acompanham O canal Emerson Islay Um feliz ano novo Que esse ano Seja repleto De muita paz Felicidade E prosperidade Na vida De cada um De vocês Enfim Agora eu vou mostrar Pra vocês Um caso Meio que semelhante Com esse Envolvendo o mesmo Jonas De janeiro A fevereiro Do ano De 2022 Estou vendo O cantor Jonas Esticado Onde ele iria Fazer um show Em Petrolina Porém Cara Minutos Minutos Não Na hora Da decolagem Descobriram Um defeito No avião E consertaram E mesmo assim Fizeram O voo Cara Algo muito Perigoso Fiquei Porra É algo Meio que Assustador Enfim Eu vou mostrar O vídeo Pra vocês Aí Pois é rapaziada Como vocês viram Esse vídeo Foi compartilhado Nas redes sociais De alguns músicos De Jonas Esticado Mas graças a Deus Fizeram o voo Com digamos Que segurança E não aconteceu Nada demais Mas enfim Pois é rapaziada Como vocês viram Também Esse mesmo caso Acontecendo Com Jonas Esticado Ou seja Meio que incidentes Envolvendo o avião Dois No mesmo ano Então assim Acho que Jonas Esticado Tem que tomar Muito cuidado Com essa questão De avião Não só Jonas Esticado Como diversos Cantores Eu não sei Que esse voo Era particular Mas enfim Rapaziada Mas graças a Deus Que não aconteceu Nada demais Nem com o cantor E nem com ninguém De sua equipe Fique um alerta Para os demais cantores Porque assim Dois casos Em pouco menos De uma semana Já é para nós Ficarmos de alerta Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Se nasce até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau